porque é que o animal, na hora se tu passou aqui, ele volta, porque ele sentiu teu cheiro, mas se tu passou, a prova tá aí, ó, você vai pra uma esfera, você vai pra uma esfera, daqui pra lá você não vê rastro de viado, quando você ditado que tu volta, vê por cima o rastro das tuas botas, então nesse caso ele ia entrar bem com o lar, pra não passar aqui, porque ele sabe separar, entendeu, mas não tem cheiro, teu rastro tá lá, mas não tem cheiro, ó, o colega passou bem aqui, ó, aí cheiro, tu sente algum cheiro ali, não tem, é duas horas, sobe com duas horas depois, a partir da hora que tu sobe com duas horas, acabou, o vento tem tirado, todo o cheiro que tem ali acabou, entendeu, isso aí é ilusão, isso é ilusão, comigo, né, comigo, eu faço dessa forma aí, graças a Deus, todos os anos dá certo, todos os anos dá certo. Tchau, tchau.